A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio Marcos Vinícius da Silva Bizarro, prefeito municipal de Coronel Fabriciano, encaminhando o relatório de impactos causados pela estrada de ferro Vitória Minas dentro do referido município, a fim de pleitear ações mitigatórias para redução ou extinção dos impactos a serem demonstrados, e também a construção de um centro logístico, plataforma multimodal, próxima à área do Distrito Industrial 2. Solicito a assessoria que encaminhe cópias dessa correspondência à deputada Marília Campos e ao deputado João Magalhães, aos membros da comissão. Solicito também a nossa consultoria, o doutor Humberto está aí, que façamos um requerimento encaminhando ao secretário de Infraestrutura do Estado essa correspondência do prefeito de Coronel Fabriciano e também à NTT, ao Ministério da Infraestrutura, ao Tribunal de Contas da União e também à Vale do Rio Doce e à Associação Nacional de Transportadores Ferroviários. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão sobre a mesa, requerimentos dos deputados. Solicito... Não é como os outros deputados assinarem também? Pode? Que a deputada Marília e o deputado João Magalhães também me acompanhem nessas solicitações. E, em votação, então, os requerimentos, os deputados que subscrevem requerem que seja encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte do ENIT pedir de providência para que sejam suspensas novas tratativas visando a doação de trilhos e dormentes desativados, tendo em vista os esforços do Estado de Minas Gerais para a retomada ferroviária. Outro requerimento, seja encaminhado ao Ministério Público Federal, em Belo Horizonte, pedir de providências para que o mesmo possa fiscalizar as doações feitas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, no que tange a novas tratativas visando a doação de trilhos e dormentes desativados, tendo em vista os esforços do Estado de Minas Gerais para a retomada ferroviária. Eu solicito ao doutor Humberto também que faça aí para nós assinarmos um requerimento para que encaminhemos também essa solicitação à Secretaria de Infraestrutura do Estado de Minas Gerais para conhecimento do subsecretário ferroviário e também da superintendência ferroviária do Estado de Minas Gerais. Solicitamos também uma audiência pública desta comissão para conhecer os estudos de viabilidade econômica realizados pela CISFER Consultoria e Sistemas, com vistas à implantação do sistema ferroviário entre os municípios de Belo Horizonte e Brumadinho. Estamos falando, então, da linha da Estação Central até Brumadinho e do Belvedere até o Inhotim. Essa empresa, CISFER, é que está fazendo os levantamentos para a implantação desse sistema ferroviário. Solicito também que tome conhecimento e sejam convidados à Secretaria de Infraestrutura do Estado e à própria Vale também para esta audiência. Solicitação também de audiência pública no município de Ubar para debater a retomada ferroviária com os prefeitos e entidades da região. Requerimento do deputado Roberto Andrade. Em votação, os requerimentos apresentados pela deputada Marília Campos, pelo deputado João Magalhães, pelo deputado João Leite e Roberto Andrade, cada um por sua vez. A deputada Marília Campos estiver de acordo e o deputado João Magalhães estiver de acordo, permaneça como se encontra, eu estou de acordo, portanto, estão aprovados os requerimentos. Sindago, a deputada Marília Campos, se deseja fazer uso da palavra. Apenas para fazer um convite, deputado. Também peço atenção no deputado Magalhães. Magalhães. Rapidamente, nós faremos uma audiência amanhã, presidente e deputado João Magalhães, na Comissão de Mulheres, uma parceria que nós estamos fazendo com o Estado, onde nós, no dia estadual de combate ao feminicídio, que é o dia 23 de agosto, nós faremos um concurso, uma redação, um concurso de redação, nas escolas estaduais de Minas, com o objetivo de promover o debate, a reflexão, a mobilização contra as violências e o feminicídio que atingem as mulheres mineiras, com o objetivo de criar esse clima de paz. Então, o convite aos deputados que compareçam à nossa audiência pública às nove e meia da manhã e todos aqueles que se interessarem por essa temática. Basicamente isso. Obrigada, presidente. Muito obrigado. Apenas fazer o relato, rapidamente, deputado Marília Campos, do convite que nós recebemos da Câmara de Comércio Ítalo-Brasileira. E eu estive presente ontem. Quero agradecer a todos o presidente Paulo Cassadore, o conselheiro também, Valentino, por este convite, Valentino Rizioli. E foi uma oportunidade de ter contato com muitos empresários, todos extremamente interessados no crescimento, na retomada ferroviária de Minas Gerais. Um contato também com a empresa que faz a gestão do terminal de cargas de Sete Lagoas. E a informação deles é que eles estão dispensando carga por falta de logística em Minas Gerais. É algo, assim, de sofrimento para Minas Gerais, que precisa tanto do seu desenvolvimento econômico e, nesse momento, não tem logística, não tem modal para transportar a produção de Minas Gerais. Então, o nosso trabalho é muito importante. Agradecer ao deputado João Magalhães, que veio nos apoiar aqui. E foi uma grande oportunidade para sentirmos também o que os empresários, os produtores de Minas Gerais estão sentindo com a carência de uma logística mais eficaz. Foi uma oportunidade também de conversar sobre o terminal tão sonhado de cargas de Dr. Lundin, Pedro Leopoldo, próximo ao Aeroporto Internacional de Confins. Bom, está cumprida a finalidade da reunião. Quero agradecer a nossa assessoria. Muito obrigado às nossas assessoras, sem prestativa. E também Humberto, nosso consultor, veio. Nosso som, FIM, TV Assembleia também presente, a falta de Tim Maia, fazer aqui uma reclamação nos artistas que estão lá expostos na nossa galeria da Assembleia Legislativa, não colocaram Tim Maia. É uma falha muito grande, não é? Está, portanto, cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença, deputado Amarília Campos, deputado João Magalhães, Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata, encerra os trabalhos.